Um novo vídeo da detenção de George Floyd mostra o afro-americano a suplicar para que a polícia não dispara. Alertamos os suspetadores mais sensíveis para as imagens que se seguem. As imagens a que o Daily Mail teve acesso foram gravadas com as câmaras de corpo de um dos agentes que detiveram George Floyd. Uma filmagem inédita e dura de assistir, onde se acompanham os longos instantes da detenção do afro-americano. Floyd surge aterrorizado e quase a chorar, desde que a polícia o aborda de arma apontada e o manda sair do carro de mãos na cabeça. Em causa, a queixa de uma loja sobre o alegado uso de uma nota falsa para pagar uma compra. Floyd vai pedindo desculpa e pergunta o que fez. A polícia questiona se estaria sob influência de alguma substância e retira-o do carro, algemado. Quando tenta levar para o banco traseiro do carro, Floyd continua instável e pede que não o façam, por sofrer de claustrofobia e ansiedade. Depois de muita recusa, em pânico total, Floyd é forçado a entrar no carro. E nesse momento, os agentes acabam por dominá-lo, colocando um joelho em cima do pescoço durante oito minutos, ato que o levaria à morte. George Floyd morreu em maio, numa tragédia que provocou uma série de protestos contra a violência policial e a discriminação racial nos Estados Unidos, mas também pelo mundo. Não, 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 não. Não, 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 não Transcrição e Legendas por Quintena Coelho